Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite Hoje vou mostrar aqui pra vocês o fim da temporada do Vale, chegou o final E aí temos aí uma decoração muito maneira do Greg aí no Tuk Tuk Vou mostrar onde eu vou deixar aqui e quero ver muitas decorações lá no direct da Fazenda Elite Já estou vendo aí lá no grupo do WhatsApp, muitos fazendeiros já resgataram e cada decoração mais bonita que a outra Mas antes aqui de mostrar como vai ficar a minha, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Bom fazendeiros, já tem aqui o ponto de exclamação aqui, vamos finalizar aqui a temporada do Vale Já está aí ó, e vamos comprar aqui a tão aguardada barraca no Tuk Tuk do Greg aqui Ficou muito legal essa decoração E aí vocês sabem que eu sempre dou prioridade aqui a resgatar a decoração do Vale Porque elas são exclusivas e muito difícil delas voltarem, tá? A primeira opção aí são 30 diamantes A terceira opção, 3 aceleradores de 5 estrelas Mas o que eu vou mesmo escolher é a decoração aqui do Tuk Tuk Que está incrível, vou pegar logo ela aqui e vai vir com mais 10 diamantes, tá? Então está aí Como ainda tenho fichas aqui disponíveis, tem muita ficha aqui ó Ficha vermelha aqui ainda Dá pra eu comprar alguma coisinha aqui na lojinha aqui Deixa eu ver aqui que eu estou precisando Precisando dessa aqui E agora acabou Consigo fechar aqui Sair do Vale Se você tiver ficha e quiser mais alguma coisa Você também pode abrir o cofrinho Só pagar 25 diamantes, tá? Que é aqui Mas eu não me interesso mais nada lá Então é só sair mesmo do Vale E aí voltar a próxima temporada Essas fichas aqui que sobraram desta temporada Vai ficar pra próxima A gente pode guardar até 1.200 fichas aí no total, tá? Então sobrou aqui essas fichas aqui E aí a próxima temporada aqui é da galinha É importante a gente sempre ter aqui um pouquinho Porque a temporada da galinha é um pouco complicada, tá? Mas a gente consegue Com esforço a gente consegue Finalizou aqui ó Eu já tenho um espaçozinho aqui Que eu deixei pra justamente colocar aqui a nova decoração Que é a barraca do tuk-tuk do Greg Ela vai ficar aqui por enquanto E olha aqui como ela é muito legal Essa decoração Eu posso deixar até pra cá Tirar essa do dragão Colocar ela aqui Aí tirei aqui Botar ela pra cá, ó Dá pra dar uma viradinha E olha aqui que legal vai ficar Aqui a barraquinha do Greg Bem aqui Ó, essa aí então É a decoração do vale Me manda aí onde ficou a sua decoração Eu adorei aqui Essa decoração aqui Ficou muito bacana Muito legal mesmo Essa decoração do tuk-tuk A barraca do tuk-tuk do Greg Ela combina até aqui Com essa aqui também, ó Com a feira Que também foi a do vale Acho que ela ficaria legal aqui também Deixa eu só Tirar ela daqui Acho que ela vai ficar legal aqui, hein Deixa eu ver aqui Deixa eu botar ela pra cá Olha, ficou bem melhor que ela Gostei mais aqui Combinou muito mais aqui Olha aqui que legal Ficou muito legal Essa aqui também foi do vale Olha aí Agora tá completa Agora eu gostei Melhor do que ficar lá Bem melhor, né Essa aqui também combina do lado Ficou bem bonitinha aqui A barraquinha do tuk-tuk do Greg Ainda tem um coelhinho dentro da cestinha, ó Muito maneira essa barraquinha Essa decoração É muito legal mesmo Essa aqui também foi a decoração do vale E essa também foi a decoração do vale Essa aqui é a feira livre Então combina muito, né Esse cantinho aqui, ó Ficou bem melhor Não sei como eu não pensei nisso antes Voltei com o dragão pra cá E depois eu vou pensar aqui Como é que deixo aqui Essa partezinha aqui, ó Que eu tinha pensado colocar ele aqui Mas Aqui ficou bem melhor Ficou mais Ficou mais Faz mais sentido, né Ele aqui Me diz aí no comentário O que você achou E se você quiser aparecer lá no Instagram Da Fazenda Elite Mande a sua decoração A sua barraca de tuk-tuk Na sua fazenda E deixa eu ver aí Como ficou a sua decoração, tá? Bom, Fazenda Eles Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau